Existe uma diferença entre anestesia geral e sedação. Na anestesia geral, são utilizadas drogas que levam o paciente a total imobilidade e hipnose completa. O paciente perde a capacidade de respirar espontaneamente. Isso não acontece na sedação. Na sedação, o paciente permanece no estado de hipnose e relaxamento, mas o drive respiratório e sua capacidade de respirar sozinho é mantida. Então, para a realização de ressonância magnética, o paciente não fica submetido à anestesia geral nem é entubado, nem é submetido à respiração pelo ventilador, mas ele será sedado e permanece com sua ventilação espontânea. Essa é a grande diferença da sedação e da anestesia geral.